Sr. Presidente, muito obrigado. Boa tarde a todos, aos Srs. e Srs. Deputados, a todos os nossos convidados. Esta conferência, permitam-me só 30 segundos para explicar um pouco, esta conferência foi uma conferência que foi proposta pelo Grupo Parlamentar do PSD e que foi imediatamente apoiada e abraçada de forma unânime por todos os grupos parlamentares que compõem a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. E, portanto, quero agradecer muito a vossa presença, quero agradecer a todos aqueles que foram por nós convidados para fazer parte dos painéis e para entrar neste debate, a vossa disponibilidade para estarem aqui connosco e desejar que este seja um debate vivo, que olhe para os constrangimentos que os jovens portugueses têm hoje em Portugal e na Europa, mas que olhe de forma positiva, de forma a encontrarmos também aqui soluções e respostas que resolvam esses constrangimentos. Eu, Sr. Presidente, quero agradecer o facto de ter apoiado esta iniciativa com a sua presença e dar uma palavra de enorme carinho e amizade à Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que aqui está presente. Queria só partilhar convosco uma inquietação. E essa inquietação tem a ver com o facto de eu ter 50 anos, ser um filho da democracia, nasci um ano e meio antes do 25 de Abril e ser, por si mesmo, um filho da paz, com 30 e poucos anos de avanço sobre o fim da guerra. E no último ano aconteceu aquilo que por mim e para a minha geração, porventura para a vossa, pelo menos os meus filhos, eu tenho assim uns filhos crescidos lá em casa, também não esperavam, que de repente na Europa da paz rebentasse uma guerra. E ao longo deste ano, creio que temos estado bem, penso que é correta a posição que a esmagadora maioria dos nossos governos, incluindo o nosso, se me permitem isso, têm feito de apoio firme à Ucrânia, de apoio firme para que a Ucrânia possa resistir, e de condenação à Rússia, mas acho, e essa é a inquietação que eu gostaria de partilhar convosco, acho que temos falado demasiado de guerra e de armas que são necessárias e pouco de paz. E sempre percebo que aos governos compete colocar sanções, e bem, e colocar apoio às armas para que a Ucrânia defenda a sua soberania, a sua integridade territorial e a própria democracia, penso que aos Parlamentos e aos jovens e às organizações de juventude, particularmente, fazia falta falarmos mais de paz, de parar a guerra e de haver, de restabelecer a confiança para podermos voltar a falar de paz. Muitas das vezes sinto que o nosso António Cuterres está sozinho nessa demanda de parar a guerra e de haver negociações de paz nas Nações Unidas, e isso é uma pena. E sinto, por vezes, que a sociedade civil e os jovens, não há um movimento ainda que traga a paz para a primeira linha do discurso político. A segunda nota que queria partilhar convosco é um pensamento que vem de uma menina que encontrei esta semana, da Mariana. A Mariana é uma jovem, acabou a sua licenciatura em Física, e eu a encontrei num outro país, que trabalha numa grande empresa internacional, e que me disse que um dia gostaria, claro, de voltar a Portugal, mas que estava felicíssima. Ela e os sete, e oito dos nove melhores alunos do ano dela não estão em Portugal, optaram por emigrar. Todos em países muito industrializados e todos em companhias, em multinacionais das maiores do mundo ocidental. E esse pensamento que quero partilhar convosco, porque obviamente todos nós achamos que este potencial humano tem que ser colocado ao país, e vai ser colocado ao país, estamos certos, o pensamento que queria falar convosco é esta evolução tremenda que a vossa geração, que esta geração teve, comparada com a minha. Porque em 1970 nós tínhamos 0,9% da população com o ensino superior, 25% da população analfabeta, e aquilo que era a base da nossa imigração eram, muita vez, eram, olha, os empregados de mesa, desculpem a minha forma até, para a Suíça, a mão de obra para as fábricas alemãs, onde eu tive familiares a trabalhar, e as empregadas, a limpeza em Paris. E hoje há uma geração altíssimo, bem preparada, dos melhores cérebros da Europa, do mundo, que são portugueses, que são procurados para as maiores empresas multinacionais do mundo. E isso tem a ver com uma evolução que o país fez, de passar de 0,9% de licenciados em 1970 para mais de 40%, hoje em dia, 47% se tendermos ao universo dos jovens entre os 24 e os 34 anos. E isso é um progresso fabuloso, e que não nos deve só deixar a olhar para a questão de que os nossos talentos vão também emigrar. O país fez, nestes anos, um talento, uma evolução fabulosa. E isso tem a ver com aquilo que o Estado fez, com as respostas que o Estado, à Assembleia da República, o Governo fez na Educação. Temos aqui o seu Presidente da Assembleia da República, que foi um antigo Ministro da Educação. Neste período que ultrapassamos da pandemia, percebemos também a importância do Serviço Nacional de Saúde, outra dimensão do Estado nas nossas vidas. Muitos de vós, acho que hoje em dia seria pacífico assumirmos que sem o Serviço Nacional de Saúde não teríamos ultrapassado a pandemia da forma como conseguimos. E isto tem a ver com aquilo que é o papel do Estado na vida da nação e na vida de todos nós. E hoje enfrentamos aqui desafios, a vossa geração apresenta aqui desafios muito grandes, como, por exemplo, o acesso à habitação. E aquilo que eu espero, e o Governo tem feito esse esforço, é que o Estado, da mesma forma que fez esta evolução tremenda na democratização do ensino, no acesso universal à saúde, também faça da habitação este mesmo complemento, uma grande área de direito constitucional que já é. Agradeço a todos a vossa presença e espero que este debate seja muito vivo e frutuoso. E passo a palavra, com a autorização do seu Presidente da Assembleia da República, à Sra. Ministra Adjunta e dos Santos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.